Música Glória, glória, aleluia 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 Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Pra mim, deixou-me ver, a batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. A batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. A batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. A batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. A batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. A batalha já sou, Cristo atentou, pois foi o amor de Deus. Glória a Deus Amém Glória a Deus Aleluia Eu vou me dar aqui a ficar de pé Em nome de Jesus